Você está procurando imagens em fundo transparente para usar nas suas publicações ou materiais? Nesse vídeo eu separei três bancos de imagens excelentes, onde você vai baixar imagens em fundo transparente em alta resolução. Se interessou? Então vem comigo nesse vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan Evandro. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Recentemente eu postei aqui no canal um vídeo com quatro bancos de imagens que eu estou usando e que você também deveria usar. Vocês gostaram bastante desse vídeo, então eu resolvi trazer um vídeo sobre bancos de imagens, mas dessa vez com fundo transparente, que são aquelas imagens onde é possível trabalharmos a sobreposição das imagens. Isso é muito vantajoso quando você está criando conteúdos, seja para suas redes sociais, seja para sua empresa. Ter uma imagem em fundo transparente facilita muito o nosso trabalho. Se você quiser receber mais dicas sobre marketing digital, redes sociais, clica no botão inscrever-se que está logo aqui abaixo para não perder nenhum vídeo novo. Já clicou? Se inscreveu? Então vamos logo aqui para a tela do computador para eu te mostrar todos esses bancos de imagens. Então vamos lá. O primeiro banco de imagens para você baixar em fundo transparente é o Pixabay. Esse aqui é um banco de imagens com milhares de fotos, ilustrações, vetores, até mesmo vídeos. É um excelente banco de imagens e eu utilizo para buscar algumas imagens em fundo transparente quando eu estou precisando para fazer um material ou outro. Lembrando que eu vou deixar todos os links dos bancos que eu vou citar aqui no vídeo, os links vão estar aqui na descrição. É só você descer na descrição do vídeo, todos os links para você acessar, é só você clicar neles. Para você fazer a busca de imagens em fundo transparente aqui dentro, o que você precisa fazer. Vai digitar uma palavra normalmente. Recomendo que você digite em inglês porque a sua variedade vai aumentar. Então digite sempre em inglês a sua palavra. Digitou você vai pressionar o Enter no seu teclado que daí a ferramenta vai fazer uma busca em todo o banco de dados dela. E agora para você selecionar as imagens em fundo transparente, aqui nessa opção preto e branco, você vai clicar na setinha e vai selecionar a opção transparente e vai clicar aqui em pesquisar. E aqui você vai ter as imagens em fundo transparente para usar nas suas publicações. Então tem bastante coisa interessante aqui. Claro que quanto mais específica for sua busca, menos imagens o banco vai trazer. para você. Nós temos imagens bem interessantes aqui que daria para a gente usar, fazer um material bem bacana. Gostou da imagem? Você vai clicar na imagem, vai abrir uma nova janela com a informação, a imagem em alta resolução. O botão de download grátis, clicando você consegue escolher o tamanho que você deseja baixar essa imagem. Selecionou é só clicar em download, ele já baixa aí no seu computador. E também embaixo aqui do botão download nós temos a licença. Então temos aqui o Pixabay licença grátis para uso comercial, atribuição não requerida. Então preste sempre atenção no tipo de licença de cada imagem que você vai utilizar. Peguei a imagem aqui que está na pasta downloads, vou trazer para dentro do Photoshop aqui, por exemplo. Então nós temos a imagem em fundo transparente. Vou criar aqui um novo arquivo. aqui. Se eu arrasto essa imagem para cá eu já consigo trabalhar em um material bem bacana. Vamos imaginar que eu faça um fundo aqui. Então já temos a imagem bem interessante aqui para a gente trabalhar com o fundo transparente. Beleza? Um outro banco de imagens bem interessante para baixar fundo transparente é o PNG Pix. Esse banco aqui é um pouco mais simples, mas também tem alguns elementos bem interessantes que você pode utilizar nos seus materiais. O campo de busca funciona basicamente da mesma forma e você também pode encontrar imagens pelas tags mais populares que estão aqui abaixo do campo de busca. Você também tem algumas imagens aqui que você pode navegar pela paginação e obviamente o campo de busca, o campo que na minha opinião é o mais utilizado. Então vamos digitar uma palavra em inglês. Eu digitei sapato, a palavra. Eu digitei no plural, eu vou digitar no singular para ver se encontra mais imagens. Pronto, já temos um pouquinho mais de imagens. É uma pesquisa um pouco específica, então pode ser que você não encontre muitas imagens dependendo do tipo de busca que você esteja fazendo. Vou digitar aqui também pão. Vamos procurar aqui uma imagem de pão. Vou clicar aqui em pesquisar e daí nós já temos bem mais imagens aqui para trabalhar. Vamos selecionar esse pão aqui, pão de forma. Clicou na imagem que você gostou, aí você vai ter a imagem em maior resolução para você visualizar. Temos aqui o botão download. Clicou em download, automaticamente já baixa no seu computador e um pouco mais abaixo lá na página nós temos a licença da imagem. Então a imagem é gratuita para uso pessoal, educação e não comercial. Então preste bastante atenção na licença da imagem. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos de bancos de imagens. Sempre que você estiver visualizando uma imagem vai ter a licença, dá uma olhadinha na licença. Beleza? Para fechar um terceiro site que eu uso bastante é o flaticon.com. Esse aqui é muito bacana para você criar materiais como e-books, infográficos, até mesmo posts. É muito legal você colocar um ícone, colocar um elemento um pouco mais trabalhado assim. E é tudo em fundo transparente esses ícones. É muito legal esse site, eu uso bastante também. Aqui você não vai encontrar imagens, ele vai ser tudo nesse estilo de ícones, mas fica muito bacana para você criar inclusive os destaques do Stories lá do Instagram. Eu vou deixar um vídeo aparecendo aqui no card caso você queira aprender a personalizar os destaques do Stories. Esse vídeo é bem bacana para você. Como funciona aqui a ferramenta? Você também tem aqui os top, top buscas, as palavras mais buscadas dentro do flaticon. Temos aqui embaixo também alguns packs. Então temos aqui social media e learning. Temos algumas outras opções bem interessantes aqui. Eu gosto de usar o campo busca, vou digitar aqui algo para a gente pesquisar então. Vou digitar aqui, por exemplo, a palavra light e vou pressionar o enter para buscar. Então, como você pode ver, temos várias lâmpadas, luzes, que nós poderíamos estar usando nos nossos materiais. Nesse site nós temos também a opção de coroa e sem coroa. O que significa isso? Com coroa são imagens premium, você precisaria ter uma conta premium aqui no flat icon. Se você não tiver, você pode usar as imagens, os ícones que estão sem a coroa. Também tem conteúdo de excelente qualidade aqui. Vou selecionar essa aqui, por exemplo. Ah, gostei desse ícone. O que você precisa fazer para baixar? Você vai selecionar aqui o PNG, vai clicar e daí nós temos a opção premium download ou free download. Aqui o download gratuito você precisa fazer a atribuição. Ele funciona basicamente como o free pick. Então sempre que você baixar aqui o conteúdo você vai precisar fazer a atribuição caso você não tenha a conta premium. Clicou aqui em free download, ele já vai baixar automaticamente para o seu computador e ele fala, lembre-se que você precisa atribuir esse ícone que você baixou. Como faz para você atribuir? O que é isso? É você colocar os créditos desse ícone que você baixou. Como você faz isso? Você vai clicar na opção como atribuir e aqui vai ter todas as informações do que você precisa fazer para colocar a atribuição. Se você estiver usando esse ícone nas redes redes sociais estão aqui as informações. Se você for usar no site, no seu site, no site da sua empresa, você vai clicar aqui em web, você vai pegar as informações de como atribuir. Se for um material impresso, mesma coisa. Então é bem simples de fazer essa atribuição. E o legal também que você pode escolher aqui o tamanho, se você quiser um ícone um pouquinho menor, até 512 pixels, que é um ícone grande. Você vai escolher aqui e vai conseguir baixar tranquilamente. Temos aqui algumas opções de cores também. Esse aqui é um site muito bacana também. Então, esses foram os três bancos de imagens fundo transparente que eu queria compartilhar com você. Se você ainda não viu o outro vídeo com mais bancos, dá uma olhadinha aqui no card, vou deixar aparecendo aqui e na descrição do vídeo também. Se você gostou desse vídeo não se esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve aqui no canal também, botão inscrever-se que está logo aqui abaixo. Semanalmente estou publicando vídeos sobre marketing digital, redes sociais, ferramentas gratuitas. Então, clica no botão inscrever-se. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. E aí